Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like até você não profica por dentro de todos os babados. E bora aquele gênero do babado gostosinho, Brasil? Bora! Bora começar com o Noche Master, o Ximenina, que no último vídeo agora a gente também respondeu algumas perguntinhas. Mas se o sítio é assombrado, por que, gente? O povo abandonou as casas e ela explicou a história de cada casinha lá. Naquela casinha branca, ela disse que os moradores morreram, que eram idosos, e as filhas ainda não reformam, deixam a casa bonitinha, mas ninguém quis morar lá, gente. É mais pela história que aquela casa tem. E também as outras abandonadas é a mesma coisa. Ou as pessoas morreram e os filhos foram pra cidade, gente. Não quiseram ficar na casa, inclusive a dela. Continuam vivos os ex-donos, mas eram idosos e não conseguiam mais tomar conta do sítio, sim, das plantações. Então foram para outro estado, Recife. Compraram, continuam morando na roça, mas próximo à família deles. Então o que acontece? Como eles quiseram mudar rápido e tinham comprado a outra terra, precisavam de dinheiro, estavam vendendo muito barato o sítio. E a Lu ficou desesperada, pois não tinha dinheiro. E o que ela fez? Vendeu a casa da cidade a preço de banana, pois é que ela disse que vendeu com valor bem abaixo do que ela comprou para comprar esse sítio, gente. Então é isso. Ela contou a história e também quis dar uma aula, né, gente, de geografia falando do êxodo rural. Só que ela falou êxodo rural. Rural, mas dessa vez não vou nem debochar porque ela foi humilde dizendo que não sabia que essa era a palavra correta. Ela estava na dúvida, mas quis debochar que isso a gente aprende na quinta e sétima série diz ela que aprendeu entre a quinta e a sétima série. Pois é, gente, tem tanto tempo que esqueceu a palavra certa, não é mesmo? Mas uma inscrita foi lá e falou o correto para ela, onde a inscrita falou Êxodo rural? KKKK, Lu, querida, é êxodo rural, que significa a saída do homem do campo para a zona urbana. Mas às vezes tropeçamos na língua pátria e dá ruim. KKKK, normal. Então, resumidamente, êxodo rural é isso que a Lu quis explicar. É a migração do povo da roça para a cidade, para ter uma melhor e mais oportunidades na sua vida, gente. Pois é. Mas a engenheira ambiental formada, mais uma vez, falou uma palavrinha errada. Não é mesmo, Brasil? Passada, linha engomada. E bora falar também, gente, de Rai, mãe de dois, o Rai Almeida. E a Titoquinha me mandou um novo vídeo da Rai e eu fui dar uma olhadinha, né, gente? Onde dizia que o problema continuava. E qual é o problema, gente? A umidade no quarto das crianças. A Rai está reformando sua casa. Inclusive, quer fazer uma reforma na cozinha. Quer dar a pia, doar a pia, que ela diz que é velha, né? Ultrapassada e quer comprar uma mármore nova. Até mudar também a sua pia para a janela, que ela gosta de claridade. E está finalizando o quarto das crianças. Mas como choveu no Rio de Janeiro, o que aconteceu? E filtrou o quarto das crianças de novo. E ela já tinha colocado uma manta, gente, lá. Se eu não me engano, é uma manta líquida. Que diz ela que vai ter que ir para sair de novo. Porque a durabilidade dela foi pouquíssima. Então, ela continua com esse drama no quarto dos filhos, gente. Continua a umidade. E ela está desesperada. Nem sabe mais o que fazer. Pois é, gente. E para finalizar, foi para acabar com o mundão. O que ela fez no vídeo. No finalzinho, gente. Te focou os choquinhos. Que eu já vou falar a treta dos joguinhos aqui. Que uma tutube revelou lá no Instagram dela, gente. E a Rai está correndo risco. Muita gente já perdeu o canal por causa dos choquinhos aqui no tutube, né, gente? Depois não adianta chorar pelo leite derramado, hein, Rai? Pois é, né? É passada e engomada. E para falar da Nara, Beatriz e Fabiano. Que está voltando para a sua casa. Pois é, gente. Mudando novamente. Após o falecimento, há pouco tempo, do pai do Fabiano. Eles tomaram uma decisão de ficar junto à mãe dele, gente. E Nara falou que considera a mãe do Fabiano como uma mãe também. Então, ela não hesitou para ficar perto da sua sogra. Pois o Fabiano falou que ele tem o irmão dele. Mas ele também trabalha. E não querem deixar a mãe dele sozinha, né? Depois que ela perdeu o marido. Então, a Nara está resolvendo as coisas do contrato ainda do apartamento. E cancelando algumas parcerias que ela estava conseguindo em São Paulo. E já já estarão na sua casa novamente. Esse foi o motivo da mudança de volta para a sua casa. Pois é, gente. E bora falar agora da Japa Ximenez. Que depois das suas cirurgias, ela veio fazer uma caixinha de perguntas. Inclusive, foi perguntada sobre os tais chaquinhos, gente. E a Japa Ximenez... Jogou claro, gente. Ela disse que ninguém acorda de uma hora para outra querendo dar dinheiro. Que isso não existe. O que a plataforma faz? Ela te conquista no primeiro momento. Assim que você entra, ela se empaga. Mas depois de um tempo... E depois disso, gente. Ela só recolhe. Foi o que aconteceu com a Josiane Vidal. Quem não lembra? Que a plataforma estava ficando com o dinheiro do povo. Ela disse que não iria mais divulgar. E o que aconteceu? Os mesmos donos, né? Atualizaram os saquinhos. E ela começou a divulgar novamente. E foi o esquema que a Japa Ximenez revelou o golpe, gente. Pois é, a Japa renatou que sim. No primeiro momento, ele quer te conquistar para viciar. Mas depois só recolhe. Inclusive, ela recebeu uma proposta de uma plataforma já antiga. Que está só recolhendo. Só ficando com o dinheiro do povo. E ela disse que não quis, gente. A proposta foi de quase 100 mil reais. Mas ela disse que não acha justo só ela receber. E o seu público, não. Então, ela não aceitou porque já está flopada. Essa plataforma só pega e não dá. O que ela recomendou é você entrar só em plataforma nova. Agora, ela só vai divulgar plataforma nova. Porque ela começa a pagar no comecinho. Mas assim, você ganha e sai fora. Porque depois ela não vai pagar mais. Então, essa que ela está divulgando. Diz ela que tem 15 dias. E assim para frente, só vai divulgar as novas. Porque a antiga só estão recolhendo. Então, eles lançam a nova para conquistar mais gente. Porque a antiga não funciona mais. Então, assim. Você ganha um pouquinho. Mas daqui a pouco, só perde, gente. Foi isso que a Japa quis falar. Não vici. Você entra na plataforma nova. Ganha seu dinheirinho. E sai fora. Porque depois de um tempo, ela não funciona mais. E vai ficar nesse ciclo. Quando ela começar só a recolher. E vai vir de novo outra plataforma. De novo vai atualizar. Mas são os mesmos donos. Pois é, né? É o que a gente fala. Mas são poucas pessoas que tem a coragem da Japa de divulgar. Gente, a Prigama foi perguntada hoje também. E ela falou. Se você não está ganhando. Você faz uma conta nova. Sim. Porque ele já está sacando que você é antigo. Começa só a recolher. Como a sua continha é nova. Ele vai te pagar para te conquistar e te viciar, gente. Pois é. Ela não quis falar viciar, né? Mas ela falou. Se você só perde. Faz uma continha nova. Que eles vão começar a pagar. Então é isso que a Japa quis falar, né, gente? Com a continha nova ela vai pagando. Pagando até você viciar. Que realmente vicia. E você vai ficar naquela querendo jogar. Investindo seu dinheiro. E ele só vai recolhendo, né, gente? É isso que a plataforma quer. Porque a banca sempre ganha. É o que a gente fala. O golpe está aí. Ai, quem quer? Porque avisados são. Inclusive está saindo muito babado na internet. Sobre esses lances de choquinhos. Não é mesmo, gente? Pois é, né? Eu fico passada e engomada. E bora finalizar com a Sarah Kelly, gente. Que deu uma jogada no Wilker. Que ele ficou na força do ódio. O Wilker decidiu ir pescar de novo. Mas a Sarah Kelly, esperto que fez. Mandou o Joãozinho de segurança. Então, o Wilker mal foi pescar. Já teve que voltar. Tudo isso aconteceu lá no Instagram, tá, gente? Que a Sarah mostrou. E o Wilker veio com quantos peixes, dedê, da pesca? Só com dois. Que foi o Joãozinho que pegou. Ele na força do ódio falou que não queria trazer nem nada. Mas como foi o João e ele queria trazer. Ele levou os peixinhos do Joãozinho, gente. Pois é, né, Wilker? Quis dar um perdido na Sarah. Mas a Sarah dessa vez foi mais esperta. Porque o Wilker quer dar uma de solteirinho na pescaria. E deixa a mulher com a escria em casa. Ah, 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 ah. Acabou. Vai ter que dividir a escria. Pra cada um ficar com um pouquinho. E é errada não tá, né, Sarah Kelly? Passada e encomada. Dessa vez deu ruim, hein, Wilker? Só dois peixinhos. E foi o filho que pescou? Pois é, gente. Diz o Wilker que a água estava suja. Por isso que ele não pegou nada. Aham. Sei. Menos é mais. Para que tá feio. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continuem aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.